Serão coletadas amostras de DNA de pessoas sem identificação que estão internadas nos hospitais ou abrigadas em estabelecimentos de assistência social. Estas amostras serão inseridas em um banco de dados nacional para ser cruzado com o DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A campanha nacional de coleta de DNA de pessoas sem identificação é um desdobramento da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas lançada em junho do ano passado. É um processo totalmente indolor, é um suave, os peritos fazem a coleta através de um suave que é um, parece um cotonete, é um bastonete com uma cabecinha de algodão que se passa na mucosa interna da boca, não tem dor alguma. e essa saliva contém o DNA que vai ser levado ao banco de dados nacional. O trabalho começou pela capital, mas a coleta será feita em todos os municípios do estado onde houver pessoas sem identificação. Já estamos travando contatos com as secretarias de saúde e assistência social de todos os municípios de Mato Grosso do Sul para obter as informações de quantas são as pessoas nessas condições e onde elas estão para que a gente operacionalize a coleta para levar as amostras ao banco de dados. Todo o material colhido na campanha será utilizado exclusivamente para identificação e localização de pessoas desaparecidas ou não identificadas. Essas pessoas vivas, não identificadas, vão potencialmente, com esse cruzamento das amostras, vai se poder saber se tem familiares buscando seu paradeiro e com isso saber o seu nome de registro original, saber onde estão seus familiares e propiciar esse encontro.